Música Vem, vambora Que o que você demora É o que o vento leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você a sol Que meu coração dispara Vem, vambora 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 Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você a sol Que meu coração dispara Vem, vambora 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 Vem, v ambora Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Tchau, tchau.